Bom dia, damos as boas-vindas a todas as pessoas que estão participando deste seminário organizado pela Earth Journalism Network. Vamos esperar alguns minutos para que mais pessoas possam entrar e depois vamos começar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vamos começar daqui a um minuto. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todas as pessoas que estão entrando. Temos pessoas da Guatemala, do Brasil, do Equador. Muito obrigada. Obrigada a todas as pessoas que estão entrando a este seminário online organizado pela Earth Journalism Network. E eu vou ser a moderadora de hoje. O meu nome é Lucy Calderon Pineda, sou jornalista da Guatemala e mentora de histórias para a América Latina. Este webinário tem interpretação simultânea para a inglês e para português. Para escolher a língua de sua preferência, tem que clicar no ícone da parte de baixo da tela do Zoom, que diz Interpretação, e vocês podem escolher a língua de sua preferência. A Earth Journalism Network, ou EJN, tem a missão de aumentar a qualidade e a quantidade de reportagens sobre o meio ambiente e otorga subsídios para os jornalistas, para treinamento, bolsas de treinamento, para oficinas presenciais ou virtuais, além de organizar fóruns e seminários como este daqui, além de outras atividades. A EJN é uma comunidade de 20 mil jornalistas de 180 países. Caso vocês queiram fazer parte dessa rede incrível, precisam acessar o nosso site earthjournalismnetwork.net e se registrar e se cadastrar lá. Quando vocês façam isso, irão receber as informações sobre as nossas convocatórias de atividades. Para abordar o tema de hoje, temos três palestrantes. E eu agradeço muito pelo seu tempo e pela sua generosidade, pois irão compartilhar conosco informações muito importantes sobre este tema, com base na sua experiência e trajetória profissional. Vou apresentar os três palestrantes e depois que terminar a apresentação, eles terão o seu tempo. E ao terminar a apresentação da terceira palestrante, vamos abrir um espaço para perguntas e respostas do público. Se vocês têm uma pergunta, peço por favor que coloquem na função de Q&A da plataforma e não no chat, porque não estaremos monitorando o chat, somente a função, a ferramenta de Q&A. O tema do webinário de hoje é como poderia ser a resiliência nas áreas leitorâneas, nas costas da América Latina. Sabemos que há muitos problemas meio ambientais, como secas, estiagens, alagamentos, eração dos solos, além de atividades de extração, como o desmatamento e a mineração. E há uma lista bastante importante. Porém, os efeitos generalizados na mudança climática nas costas, nas áreas leitorâneas, não recebem a atenção que se merecem. Mesmo que, apesar de um relatório recente de 2021, revelou que isso está impactando o nível do mar mais do que em outras regiões do planeta, aqui na América Latina. No Brasil, houve perdas estimadas de milhões de dólares e milhares de pessoas deslocadas. De acordo com a Organização Meio Ambiental, a costa do Caribe, no México, perdeu quase de 80% da cobertura de corais vivos. Perdendo os corais, estamos perdendo a barreira natural contra tempestades e furacões. Porém, as comunidades, os responsáveis políticos e a sociedade civil estão na primeira linha para soluções e realizar ações de adaptação e resiliência. Para conversar sobre isso, temos aqui os nossos palestrantes que irão compartilhar a sua perspectiva como base na sua experiência. O objetivo é que o nosso público tenha mais ideias para gerar matérias importantes com um foco na prevenção. Não queremos escrever matérias apenas quando existem desastres naturais. Queremos também promover a cultura da prevenção nas nossas comunidades. A primeira palestrante é Tânia Orbe Martínez, jornalista e professora de jornalismo científico na Universidade de São Francisco, no Quito, Equador. Ela tem feito coberturas por saúde e meio ambiente e é especialista em jornalismo científico. Ela é corresponsável para a rede Cibnet e é pesquisadora de um observatório de meios no Equador, é editora também de revistas, livros e conteúdos digitais. Em 2014, ganhou o primeiro racatão de jornalismo científico no México com o projeto Explora com a sua consciência. Em 2008, criou uma revista de divulgação científica para a Universidade das Forças Armadas. Trabalhou como jornalista na área de saúde na revista Vanguardia e foi também jornalista de economia e sociedade no Jornal Expresso. Agora faz parte da rede mexicana de jornalistas científicos. Depois teremos o doutor Vitor Garcia, médico de profissão, que tem um mestrado em saúde pública e é especialista com ampla experiência na inclusão da gestão de risco de desastres nos processos de desenvolvimento. O doutor Garcia é o presidente atual da Junta Diretiva da Rede Universitária das Américas e do Caribe para a redução do risco de desastres, a Redulac. A terceira palestrante é Maria do Rosário Calderon, licenciada em Ciências da Comunicação e tradutora profissional que tem mais de 20 anos de experiência em comunicação para o desenvolvimento e relações públicas no âmbito institucional e empresário. Maria do Rosário trabalhou em organismos internacionais como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, a Organização Internacional para as Migrações, a Organização de Conservância, o Fundo Mundial para a Natureza e, na atualidade, é a Oficialcínio de Comunicações para o Fundo Mundial da Natureza, o capítulo Mesoamérica. Ela é responsável pelo planejamento estratégico das comunicações para este escritório e para os diferentes projetos executados. Muito obrigada mais uma vez a todos os nossos palestrantes e passo a palavra para a nossa colega Tânia, que compartilhará sua perspectiva sobre a cobertura de médios da resiliência nas áreas litorâneas da região. Seja muito bem-vinda, Tânia. Obrigada. Bom dia a todos. Aproveito a saudar todos os colegas da região que estão aqui conectados. Muito obrigada, Luzi, pelo convite e também à EJN. Eu vou ser bastante respeitosa do tempo porque temos um tempo para cumprir, claro, ou então vou compartilhar a minha tela para começar com a apresentação. É apenas uma introdução a este tema. Aqui vocês têm os meus dados de contato. Eu estou como coordenadora do curso de jornalismo na Universidade de São Francisco, no Equador. Vamos começar falando sobre quais são os conceitos macros sobre a cobertura científica e alguns exemplos de resiliência nas áreas litorâneas. Enquanto a humanidade continua crescendo, há mais riscos. E os desastres não são, portanto, fenômenos da natureza, porque existiram e continuarão existindo com ou sem nós, mas estão vinculados com a influência ou as atividades humanas. Por exemplo, há alagamentos que não se consideram desastres que afetem ou que impactam de forma direta as pessoas, uma sociedade específica ou uma comunidade, sempre que não existam áreas em que há pessoas morando perto. Mas também há a possibilidade de gerar grandes danos, devastar populações inteiras, porque há justamente locais com humanos vivendo perto. Quanto mais pessoas tenhamos no planeta, mais riscos. Vamos falar um pouco das definições existentes nas Nações Unidas para desastre e resiliência. Nações Unidas indica que o desastre é uma interrupção no funcionamento de uma comunidade ou sociedade que gera uma grande quantidade de mortes, mesmo que perdas em impacto material, econômico e ambiental superando a capacidade da comunidade ou da sociedade para enfrentar essa situação. E é justamente quando não estamos preparados para enfrentar esses fenômenos. As Nações Unidas também otorgam algumas pautas para entender a resiliência em uma comunidade. Trata-se da habilidade de qualquer sistema urbano para manter a continuidade após impactos ou catástrofes, enquanto contribui de forma positiva para a adaptação e transformação. Aqui estamos todos dando as mãos para trabalhar em equipe, trabalhar em rede para estar preparados também nesses três momentos que devemos enfrentar no caso de uma emergência, antes, durante e depois. A ONU define uma estratégia, que é um ciclo de gestão do risco de desastres. O ponto vermelho é o desastre, mas antes disso, a preparação, o que gera uma resposta, reabilitação e recuperação, e depois prevenção e mitigação. Lógico, os jornalistas precisam estar envolvidos em todas essas fases do ciclo. É necessário cobrir estes momentos em todos os seus âmbitos, em todas as circunstâncias, não apenas neste ponto vermelho, que é o que costuma acontecer. E o que acontece com as notícias? A metade dos danos humanos e econômicos gerados por catástrofes dos últimos 50 anos estão vinculados com a água e com o clima. Hoje, mais do que nunca, percebemos que os assuntos ambientais têm muita mais força nas notícias, no dia a dia, nos jornais e todos os meios de comunicação locais, nacionais e internacionais. Eu quero falar um pouco sobre os momentos da cobertura. Eu não vou falar sobre o durante, fica aqui simplesmente na apresentação para compartilhar com vocês, mas eu prefiro focar no antes e no depois, porque costumamos esquecer disso. Informar é também educar, e essa é uma das nossas missões como jornalistas. Informações pertinentes, se acontecem antes, durante e depois, podem salvar vidas, é literal. E também a desinformação ou as informações que não são certas ou pertinentes, combinado com alguma coisa falsa, equivocada, podem matar vidas. Eu acho que nós já aprendemos isso justamente durante a pandemia da Covid-19. Vamos falar do antes. Há uma cultura de prevenção que também é notícia. E muitos colegas me escutam falando sobre isso e talvez estejam se questionando, porque isso não é demandado nos meios, não compram esse tipo de notícias. Mas nós temos que encontrar a forma de vender melhor, dar um melhor discurso para dar boas notícias. Ter uma abordagem de soluções é algo que o público está consumindo mais hoje em dia e prefere buscar esse tipo de notícias, e não tanto notícias tristes, que falam sobre mortes ou que não trazem nenhum tipo de esperança. O que temos no foco do antes? Como a comunidade está se preparando para um risco? O que essa comunidade sabe sobre os riscos? E o que faz a comunidade para mitigar esses riscos? Quando acontece que tudo está bem, nós nos esquecemos que é importante nos informar, mas é necessário promover essa cultura de prevenção. Nós, como jornalistas, não perdemos essa capacidade de nos surpreender. Se uma comunidade conseguiu coletar água do mar para poder utilizar na irrigação das culturas, é uma amostra de resiliência, justamente. E é possível explicar isso, não podemos deixar de nos surpreender com essas boas notícias. O exemplo que eu trouxe para vocês é uma notícia do fenômeno do El Nino, que impacta toda a costa, as áreas litorâneas do Pacífico e, lógico, o Equador foi afetado. Isso é do jornal digital Primícias e foi publicado dia 25 de setembro. É uma notícia que explica, do ponto de vista científico, quais são os principais conceitos para entender o fenômeno do El Nino e todas as mudanças que nós estamos experimentando nesse último ano. Este é o Jornal Digital do Equador, mas traz notícias gerais. Rapidamente, eu encontrei uma notícia vinculada com a cultura de prevenção. Então, isso já está mudando nos meios. Peço desculpas porque eu cliquei. Vou deixar de compartilhar um segundo para voltar aos slides. Agora, eu vou compartilhar a minha tela novamente. Perfeito. O seguinte ponto é, durante o desastre, eu não vou aprofundar nisso por causa do tempo, porque nós já fazemos isso. Talvez o que não estamos conseguindo articular é fazer as perguntas apropriadas. Quando existe uma emergência, não podemos fazer perguntas emocionais que podem afetar de forma direta as pessoas. Se uma pessoa perdeu a sua casa ou está lidando com familiares ou seres queridos falecidos, não podemos perguntar como está, como se sente ou o que aconteceu. E aqui tem alguns exemplos locais. Peço desculpas. Vou deixar de compartilhar mais uma vez. Vocês têm os exemplos para depois. Eu vou avançar bem rápido. É um exemplo de um canal de TV do Equador. Também existe um exemplo internacional. Mas eu quero avançar diretamente ao momento depois do desastre. Acho que ainda não estão vendo a minha tela, então vou compartilhar mais uma vez. Perfeito. Nós costumamos esquecer deste momento. E é importante aqui resgatar a resiliência das pessoas. Quais são as perguntas fundamentais que podemos fazer quando estamos cobrindo o depois do desastre? O que fez para se recuperar? Como se prepara para o futuro? Quais os conselhos para as novas gerações para enfrentar este tipo de riscos? E temos que aprender a viver com isso. A experiência ensina. É possível articular trabalho comunitário. E é um exemplo para o futuro. Aqui temos que reforçar o jornalismo com uma abordagem de soluções. Então, eu trouxe um exemplo de uma matéria recente de um outro coletivo que se chama Histórias Sem Fronteiras. É articulado entre os Estados Unidos e o México. E além da JN, que vocês sabem que tem fonte de financiação, temos este caso de Histórias Sem Fronteiras, que recentemente publicou uma matéria sobre o desmatamento de bosques aquáticos, de florestas aquáticas. E eles estão financiando algumas propostas colaborativas entre colegas de diferentes países. Neste caso, foi do Chile e do Peru. Portanto, é possível encontrar fontes de financiação externa para poder trabalhar com estes assuntos. E não é necessário ficar apenas com o momento específico ou a conjuntura que acontece durante a emergência em si. Aqui vocês já têm os meus contatos mais uma vez, para que estejamos informados e conectados entre todos. E convido também a visitar o site da Universidade de São Francisco e do Observatório Interuniversitário de Meios do Equador, do qual eu faço parte também. Vou deixar de compartilhar a minha tela e espero ter cumprido com o tempo. Muito obrigada, Tânia. Foi excelente. Obrigada por lembrar que quanto mais população tenhamos, mais impacto há na natureza, porque sempre as ações humanas têm um impacto. E agradecemos também que você lembrou que precisamos treinar o tempo todo e adicionar formações para sermos mais sensíveis e ter comunicação assertiva, ao invés de gerar mais pânico e tensão na população. Agora passo a palavra para o doutor Vitor Garcia, que irá falar sobre o que é um plano de gestão integral de riscos de desastres. Quem precisa preparar este plano e por que é importante que os jornalistas saibam desse tema e comecem a gerar matérias para questionar as pessoas responsáveis por estes planos de resiliência. Obrigada, doutor Garcia. Passo a palavra para o senhor. Muito obrigado. É um prazer fazer parte deste seminário. Principalmente, quero dizer que a função dos jornalistas é muito importante para a agenda internacional e para os temas que vamos abordar hoje, que têm a ver com o desenvolvimento sustentável, a gestão da mudança climática, a gestão do risco de desastres e também a gestão das áreas marinhas e litorâneas. Primeiro, quero dizer que a Redulac é uma rede universitária das Américas e do Caribe para redução de risco de desastres e amanhã é o aniversário porque foi fundado em 2006 e estamos cumprindo 17 anos desde a fundação da nossa rede. Temos mais de 100 universidades das Américas e do Caribe que trabalham com o tema dos desastres, a mudança climática e o desenvolvimento sustentável. Por isso, temos diferentes projetos nas universidades e colaboramos com conselhos científicos de diferentes países. Primeiro, eu quero dizer que a resiliência é uma construção social. Nós podemos educar desde o nascimento das pessoas até o falecimento para que as pessoas tenham condutas resilientes, isto é, condutas capazes de enfrentar melhor as crises. A partir disso, ter menor empato. Então, podemos construir a resiliência como uma função de prevenção e uma função de prospecção antes, durante e depois do evento do desastre. É um processo contínuo da vida dos seres humanos. No caso dos territórios, também falamos de resiliência. Nas áreas marinhas e litorâneas, existe um efeito da resiliência justamente pela sua estrutura. E vamos falar sobre isso. Temos que entender que a resiliência tem alguns componentes. Um componente muito importante é o meio natural. Trata-se de lagoas, das áreas marinhas, manglares, a recifes de corais, algas marinhas, praias, ilhas e outras estruturas que costumam existir nessas áreas marinhas e litorâneas. Tudo isso faz com que seja necessário conhecer o território. Temos que conhecer as dimensões, características, capacidades, problemas que enfrentam a raiz da poluição e todos os problemas gerais que existem. Depois, isso está interagindo com o meio social. Costumam ser áreas que fornecem bons meios de vida. Nessa interação, podemos também expor de forma correta o meio natural para aproveitar ou podemos ter um uso incorreto ou abusivo. Então, quanto maior o desequilíbrio que nós geramos nesse ecossistema, maior será a fragilidade e a vulnerabilidade para sofrer com impactos como esses desastres. Essa interação geralmente acontece porque os meios de vida dessas áreas são pesca, portos, turismos, comércio, indústrias, cria de gado, depósitos, etc. Estão utilizando essas áreas do meio natural e gerando impactos. Nós temos que estudar essas características. O sistema marinho e litorâneo tem a capacidade de resistir ao impacto que provocaremos no futuro, absorver e se recuperar após os danos gerados, se adaptar de forma natural e se transformar. Essas são as questões. ou também, ao invés de provocar esse impacto, podemos cultivar a resistência, capacidade de resistir por parte do sistema marinho e litorâneo, de se reabritar, recuperar e transformar nessa atividade humana e que não se torne mais fraco perante a possibilidade de um desastre. Antes, nós usávamos o ciclo dos desastres, prevenção, mitigação, preparação, resposta e reabilitação, que era o ciclo gerado pela Universidade de Wisconsin, de acordo com o que sabemos por volta dos anos 40, para fazer frente a alagamentos ou outros problemas semelhantes. Porém, desde 2015 e 2016 que foi aprovado o novo dicionário das Nações Unidas, falamos de gestão prospectiva que se trata de evitar os riscos e a gestão corretiva que é corrigir o que nós fizemos mal e a gestão compensatória que tem a ver com a preparação e resposta para poder enfrentar de forma ágil um evento de crise e depois do evento a reabilitação e a recuperação bem como o que conhecemos como a reconstrução de uma melhor forma. Significa aumentar os padrões de segurança para resistir a absorver e se recuperar adaptar e transformar. Por que tudo isso é importante nos sistemas marinhos e litorâneos e por que a resiliência é algo urgente que temos que trabalhar nas comunidades? Como a palestrante anterior disse o impacto que nós temos costumam ser de origem hidrometeorológica estão aumentando a seriedade a gravidade são eventos adversos e não são regulares também. Mesmo que exista um período de inverno com pouca chuva pode ser que essa chuva esteja concentrada em eventos extremos então existe uma variabilidade do clima que sofreu alguns desajustes pelos efeitos dos seres humanos. Então quais são os indicadores que temos que controlar nas áreas marinhas e litorâneas? A primeira ameaça é o aumento do nível do mar tem a ver com investimentos em portos culturas de camarões hotéis e muitas outras coisas que acontecem na vida das áreas de praia. Temos que considerar também o nível do mar que é um volume específico e calculando que o mar já sobeu quase 50 centímetros em média mas que pode subir mais que pode chegar a metros temos que medir o nível de cada uma dessas infraestruturas e conferir de acordo com o aumento do nível do mar qual a vida média para funcionar quais medidas de adaptação deveríamos ter nessas estruturas para aumentar a resiliência e também se podemos deslocar isso a áreas de mais segurança. Depois temos que pensar em intruções marinhas. quando temos ondas no mar se o nível do mar aumentou a capacidade de entrar para o território aumenta por isso temos alguns efeitos temporários ou permanentes dessas entradas de água marinha que tem a ver com a salinização dos solos porque essa água que entra depois é evaporada mas o sal fica no território depois temos que falar sobre tempestades furacões temos um exemplo de 2011 no Japão em que esse tipo de tormenta que veio depois de um terremoto acabou alagando uma área enorme mas havia uma espécie de muro de defesa que impediu que a água voltasse mais rápido para fora também a água ficou ali e o território foi salinizado agora é importante fazer outras coisas para superar isso o vento é também uma variável muito importante nós temos diferentes estruturas nas áreas litorâneas que costumam ser fracas com materiais como madeira e tal que tem pouca resistência para os ventos de muitos quilômetros depois temos a temperatura que também é importante considerar as estruturas que construímos nessas áreas porque serão afetadas e terá a implicância de recolocar para poder enfrentar o calor e ter mais ventilação bem como consumo de combustíveis para poder manter a temperatura dentro de diferentes ambientes depois também os níveis de precipitação antes era possível ter 40 minutos de água em um dia mas durava apenas 10, 15 minutos ou meia hora isso varia então a capacidade de escorrer água dos tetos das rodovias das áreas litorâneas e tudo isso pode acabar danificando os sistemas marinhos e litorâneos portanto os três elementos principais para a resiliência são a localização o design e a manutenção a ideia é evitar erosão desmatamento barreiras mortas infraestrutura que exista uma maior interação entre as ondas e tudo mais também é importante prestar atenção às mudanças de pH cada água a salinização porque há mais temperatura e mais evaporação alterações ou modificações geradas a partir da pesca e outras intervenções este é um exemplo de 1970 até hoje passaram apenas 50 anos a área de Cancun era o meio natural podemos ver aqui nessa primeira foto e depois o meio que os humanos criaram na segunda foto se existe um momento de 2 a 5 metros do nível do mar praticamente não poderiam utilizar essa área porque irá desaparecer aqui nós não construímos pensando na mudança climática e continuam construindo sem planejar alguns planos de resiliência marinhas eleitorâneas bem como essa área há outras áreas em que se perderam outras coisas por exemplo algumas áreas de culturas de plantações estamos tentando recuperar mas é importante abarcar outras áreas para que quando o mar suba o seu nível isso já tenha melhorado este é um exemplo de uma gestão prospectiva o marco de Sendai o quadro de Sendai diz que há dois tipos de atores atores públicos e atores privados os públicos são os atores governamentais depois temos também a sociedade civil o setor acadêmico os jornalistas e o setor privado estes autores têm direito a uma mesa de exposição nas diferentes plataformas regionais e mundiais mas geralmente na mesa de jornalistas não há ninguém esse é um desafio muito importante a organização que vocês têm poderia liderar essa possibilidade de ter uma incidência positiva na comunicação destes quadros internacionais assim poderemos motivar movimentos sociais organizados formar autores de desenvolvimento e maior governança no assunto bom acho que eu respeitei os meus 12 minutos eu acho que o principal desafio seria a formação de jornalistas que tenham uma visão informativa e para isso é importante criar cursos programas para que os jornalistas possam ter formação e se informar para informar com conhecimento porque informar a parte do sensacionalismo é muito fácil mas informar com conhecimento requer de formação muito obrigado obrigado doutor garcia pela intervenção é importante a educação ambiental que você comentou porque a resiliência é uma construção social além do mais é um processo contínuo e agradecemos também se poderia compartilhar o link para esse dicionário com a terminologia atual das Nações Unidas sobre como devemos comunicar os desastres porque nós como jornalistas podemos nos informar da melhor forma para informar também o nosso público muito obrigada compartilho com prazer sim agora passa a palavra para Rosario Caldeirão ela falará sobre o projeto Costas Listas e como esse projeto contribuiu para que as comunidades que participam tenham encontrado soluções com base na natureza para gerar resiliência nas suas comunidades obrigada Rosario passo a palavra para você obrigada Lucy pelo convite vou compartilhar na minha tela para que vocês possam ver os meus slides só um segundo é um prazer compartilhar com vocês o dia de hoje e quero compartilhar o que nós fizemos com o projeto Costas Listas que é para o sistema meso-americano foi assim que nós pensamos isso pelo menos me desculpe Rosario não estamos vendo a apresentação ainda estamos vendo a sua tela mas com alguns arquivos apenas me desculpe um segundo agora sim sim funcionou obrigada eu que agradeço Lucy bom este projeto foi realizado durante cinco anos na região do sistema de recifes da meso-américa o nome original do projeto é integrando a mudança climática em áreas marinhas protegidas e a gestão das costas da região do recife meso-americano essa área que vocês veem aqui em cor azul é uma das áreas mais vulneráveis frente à mudança climática é uma das dez regiões mais vulneráveis ao impacto da mudança climática no mundo por esse motivo é importante realizar projetos como este estes são os parceiros do nosso projeto não é um esforço só da WWF na verdade recebemos fundos da iniciativa do clima do governo da Alemanha e também trabalhamos com a Universidade de Stanford e a Universidade de Colúmbia em nível local trabalhamos com diferentes atores que fizeram com que a implementação fosse possível em nível local este projeto utilizou o melhor da ciência recebemos o apoio da Universidade de Stanford e a Universidade de Colúmbia bem como dados da NASA também utilizamos todo conhecimento local existente sobre como as comunidades percebem a situação prévia e a situação atual também fizemos algumas pesquisas em nível local com comunidades para ter dados que contrastassem com a ciência essa foi uma das inovações deste projeto não ter como base apenas os dados da ciência mas também que as pessoas contassem o que acontecia antes no seu local por exemplo era muito fácil trabalhar com o cultivo de umas plantas específicas agora as secas antes chovia agora mudou tudo os dias de calor aumentaram coisas do tipo todas essas informações foram muito relevantes para poder elaborar dados que depois servissem de apoio para o nosso projeto foi um processo muito participativo gostaria de salientar a importância de termos diferentes oficinas e análises para que as pessoas pudessem participar e nos informar qual era a sua visão e quais seriam as prioridades a partir disso tivemos alguns dados que nos dessem por exemplo algum tipo de projeção de como isso poderia ser no futuro aqui compartilho um exemplo dos dias de calor extremo que teremos por ano considerando por exemplo a década de 2050 os dias de calor extremo serão multiplicados os resultados disso estão disponíveis e podemos compartilhar com vocês porque isso é apenas um exemplo também falamos de alagamentos além de todos os dados arrecadados este processo que estou compartilhando com vocês permitiu que os especialistas identificassem as medidas de adaptação para realizarem alguns locais que o projeto identificou aqui vimos quais eram as prioridades para cada local nessas áreas que foram previamente escolhidas há diferentes tipos de estratégias ou medidas de adaptação como a restauração da vazia a proteção da vazia em si que é algo diferente práticas de agricultura sustentável restauração dos manglares proteção dos manglares proteção dos corais restauração dos corais restauração das dunas essa foi uma medida muito importante para o México por exemplo a proteção das algas marinhas gestão do fogo e práticas sustentáveis como vocês veem para alguns países algumas áreas eram mais prioritárias do que outras acho que essas informações são muito relevantes para que depois as autoridades destes países possam adaptar este conhecimento e tudo isso servirá para a tomada de decisões para cada medida de adaptação identificamos os lugares em que a implementação pudesse trazer os benefícios de mais impacto positivo para as comunidades litorâneas criamos mapas prioritários para os parceiros locais e ajudá-los a considerar onde implementar cada estratégia aqui temos um exemplo é a região com alguns pontos específicos em que é necessário por exemplo restaurar ou proteger os manglares para cada medida de adaptação temos estes mapas estão disponíveis para que os parceiros e as autoridades continuem com a implementação é também importante salientar que algumas das medidas de adaptação identificadas antes foram apresentadas como casos de exemplo mas há muitas outras que precisam de continuidade e do apoio dos governos locais e também dos governos nacionais bem como de comunidades e de organizações além disso criamos muitos materiais de comunicação para as comunidades para que entendessem um pouco melhor a mudança climática e a importância de se adaptar não se trata simplesmente de duvidar se alguma coisa irá acontecer ou não é um fato e o que temos que fazer é ter consciência sobre a importância de adaptar nós criamos estes episódios que depois se tornaram um podcast e também desenhos animados e divulgamos isso muito para que em um total de dez episódios pudéssemos contar uma história fácil de entender e compartilhar com essas populações ainda está disponível caso vocês queiram conferir e compartilhar também fizemos alguns testes para identificar se as populações estavam entendendo o conteúdo e tivemos também alguns exercícios de arte por exemplo para que pudessem representar o que tinham entendido principalmente com algumas comunidades que não têm acesso à leitura ou à escrita mas que sim conseguem deixar isso registrado em formas de desenhos também temos algumas histórias curtas para que fique para o futuro a mensagem da importância da adaptação perante a mudança climática tivemos outras ações como uma oficina regional de jornalismo em que compartilhamos todos de conhecimento de forma mais explícita do que estamos fazendo hoje por exemplo também está disponível online e posso compartilhar com vocês caso queiram obter mais informações e dados específicos para cada país a partir dessa oficina nós lançamos um concurso para jornalistas uma competição então aqui por exemplo vemos uma das matérias que conseguimos divulgar depois os jornalistas receberam muito bem tudo isso e a publicação dessas matérias e é justamente o que nós queremos promover porque somos nós jornalistas que apoiamos a divulgação deste tipo de conteúdo criamos também algumas matérias como depoimentos de como as pessoas estão vivenciando e experimentando tudo isso para ter mais consciência sobre isso temos também alguns kits de embaixadores para que alguns membros importantes das comunidades como os líderes pudessem compartilhar essas informações em uma linguagem fácil de entender para as outras comunidades essas informações estão disponíveis também para concluir este projeto utilizou informações da ciência e do conhecimento local para encontrar as medidas de adaptação à mudança climática nas áreas priorizadas do sistema de recifes mesoamericano para que as autoridades e as comunidades estejam mais bem preparadas perante os informações e assim continuarão implementando essas medidas de adaptação para que vocês entrem em contato comigo caso queiram mais informação temos o meu e-mail e também podem acessar este link esse é o final da minha apresentação muito obrigada Lucy obrigada Rosario foi muito interessante o que você compartilhou e essa questão de considerar o conhecimento local envolver as pessoas para que a intervenção realizada na comunidade seja bem sucedida muito obrigada agora lembro a todos vocês que podem enviar as perguntas a partir da função de Q&A para colocar para os palestrantes Também queria comentar que este seminário está sendo gravado e que nos próximos dias vocês receberão um link para assistir novamente Enquanto esperamos pelas suas perguntas eu tenho uma pergunta para o Dr. Garcia Dr. Garcia gostaria que você compartilhasse por favor se sabe de alguma história de sucesso de alguma comunidade que tenha implementado um plano de gestão integral do risco de desastres e o que faz com que um plano seja bem sucedido para reduzir o impacto destes fenômenos naturais Muito obrigada Obrigado Bom nós temos um programa de voluntários na Universidade de São Carlos e em outras também sobre redução de desastres e demos apoio a uma comunidade chamada Monterrico em que há uma área protegida de tartarugas marinhas a um centro de captação de ovos e de reprodução de tartarugas e ajudamos essa comunidade com a repopulação temos voluntários que visitam essa comunidade para dar treinamento às pessoas temos também jornadas de limpeza de lixo e de qualquer outro objeto que possa danificar as tartarugas e também um acompanhamento de atores governamentais ambientais assim conseguimos contribuir com a captação de ovos para depois reproduzir as tartarugas e liberá-las depois de forma gratuita também coordenando com os turistas e com a população local para gerar consciência ambiental se trata de proteger uma espécie na verdade é uma iniciativa da Universidade de São Carlos e foi de sucesso há outros exemplos como por exemplo para a proteção do manatim em um lago específico em que há uma troca da água do lago e do rio que passam para o mar e também é um caso de sucesso de preservação dos manatis ali é um plano mas é específico para essa espécie pensando agora em planos municipais que tenham a ver com isso eu não consegui trabalhar com esse tipo de exemplos mas sim em outros municípios mas não tive ainda o prazer de trabalhar sobre isso seria um desafio muito interessante obrigado Obrigada conseguimos ou tentamos promover um plano mas o prefeito não estava interessado então acaba fracassando o prefeito deve ser o responsável e caso não faça isso está evadindo seus tiveres irresponsabilidades ele é o principal responsável depois também os vereadores e lógico é importante organizar uma comissão de gestão de risco com a participação de todos os atores locais para que seja participativo há várias metodologias eu poderia compartilhar várias experiências de municípios não municípios das áreas litorâneas mas o prefeito tem um papel mais importante muito obrigada doutor Garcia agora temos uma pergunta para Rosário perguntam aqui o que faz um projeto de restauração o que faz com que o projeto de restauração seja bem sucedido obrigada Lucy eu não sou técnica quero esclarecer isso na verdade eu sou responsável da comunicação mas eu ouvi os meus colegas e acho que é primeiro necessário envolver todas as partes presentes por exemplo as comunidades as organizações locais mas também na restauração é importante considerar o tipo de cobertura que haverá o tipo de floresta porque as vezes não estão utilizando plantas autóctones isso tem muito a ver durante este processo de restauração precisamente agora está muito em voga a reforestação reforestação mas as vezes não é feito da forma adequada porque as plantações colocam uma árvore muito perto da outra ou as árvores não são autóctones do local então acaba sendo uma paga e não um processo de restauração acho que o mais apropriado é ter o apoio de uma especialista na área uma especialista como um engenheiro florestal por exemplo que dê apoio a este processo para fazer as coisas da forma certa e ter a restauração tentar fazer o que originalmente estava presente na área muito obrigada Rosario Tânia agora temos uma pergunta para vocês peço que todos fiquem com a câmera aberta a pergunta para Tânia é a seguinte a Rosario mencionou por exemplo que no projeto Costas Listas é com base na ciência então eu queria saber de você Tânia a partir da ampla experiência que você tem em jornalismo de ciência como os jornalistas precisam considerar isso como selecionar escolher ou saber de que forma destacar isso para que as pessoas entendam a importância de tomar decisões com base na ciência e ao mesmo tempo é importante levar em consideração o conhecimento tradicional eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso e que conselhos você pode dar para encontrar histórias interessantes sobre a situação do impacto climático nas áreas litorâneas e como apresentar isso para o público de modo tal que tenham interesse e que não fiquem ajustados porque a ideia não é gerar mais pânico quais são seus conselhos obrigada Tânia bom eu que agradeço Tânia primeiro como jornalista devo dizer que não acho que haja falta de interesse nos jornalistas para poder gerar mais conteúdo ou ter mais temas com abordagem ambiental não é falta de interesse mas sim falta de tempo recursos de remuneração adequada para poder aprofundar nesses temas por isso eu convido que vocês continuem pesquisando e buscando outras fontes de financiação externas aos seus países porque existem e não é necessário que sejam fundos de instituições públicas dos nossos próprios países na América Latina porque a política pública não funciona bem mas há organizações internacionais que promovem esse tipo de iniciativas e que além de oferecer treinamento e formação podem dar financiação de bolsas ou de pequenos subsídios para dar acompanhamento e apoio aos jornalistas sejam jovens ou não com acompanhamento editorial para produzir conteúdo de qualidade então em primeiro lugar eu quero recomendar que é importante abrir o escopo não pensem que os meios de comunicação nos quais vocês trabalham são os únicos clientes depois também montar um discurso apropriado que acarreta que temos que ter uma capacidade de surpresa frente a qualquer circunstância ainda mais quando é em nível internacional para os clientes externos tudo que tem a ver com a Amazônia com as comunidades indígenas com conflitos sociais e mentais quer dizer que não estamos falando apenas de um problema vinculado com a natureza unicamente mas sim com as pessoas e com as comunidades são sempre ejos atrativos a pergunta fundamental e eu costumo falar sobre isso nas minhas aulas é que quando nós temos um discurso temos que dizer qual é o ponto novo do meu tema qual é a novidade o que eu vou dizer que ainda não foi dito e junto com isso a outra questão mencionando um pouco a sua pergunta quando trabalhamos com documentos científicos é importante ter explicações eu agradeço muitos profissionais que estão aqui Rosário e Victor porque é importante sempre ter explicações de parte dos especialistas técnicos que já trabalharam com esses processos porque nós podemos ter os documentos mas não somos especialistas muito provavelmente não vamos entender com a consideração de toda a história que há por trás algumas pessoas trabalham muito com uma coisa durante toda sua vida por exemplo quem trabalha com a preservação das tartarugas mas o jornalista pode estar hoje em uma manifestação amanhã na praia falando sobre pesca ilegal de tubarões e no dia seguinte na Amazônia então é importante que exista essa conexão com a comunidade científica para nos explicar tudo como se fôssemos crianças que estão apresentando um tema e que exista também facilidade de contatos em muitas ocasiões os jornalistas acabamos nos bloqueando mas isso não deve acontecer não podemos nos bloquear quando uma fonte não responde quando não responde um e-mail não responde mensagens ou também quando não nos considera uma fonte especializada ou não temos uma fonte especializada dentro da comunidade científica dentro do mundo acadêmico todo mundo se conhece e sabe muito bem quem é o responsável dessa área específica com a qual eu quero trabalhar isso também faz parte da divulgação científica que precisamos como comunidade Obrigada Tânia Temos pouco tempo mas temos aqui uma pergunta para o Dr. Garcia O Gilberto Escovar pergunta qual o papel das comunidades indígenas quando os municípios não têm interesse para realizar um plano de gestão de desastres nós trabalhamos com sistemas de alerta precoce para mudança climática e o que fizemos até agora foi trabalhar com as comunidades autóctones com as pessoas mais velhas que têm mais conhecimento mais tempo sobre este tipo de problemas e o que fazemos é uma reconstrução desses referentes para dar valor à opinião da comunidade depois geramos processos de incidência entre o governo a comunidade que infelizmente nos últimos tempos há muita politização deste tipo de situações há muitos confrontos com as comunidades mas é importante ter uma perspectiva diferente para ter essa incidência política e ter um encontro neutral entre as autoridades e as comunidades geralmente acontece que os encontros são de crise de confrontação ao invés de intercâmbio de negociação para gerar construções de processos sociais outra questão fundamental é a participação informada quando nós não temos informações certas estamos pedindo as coisas incorretas acabamos agindo de forma incorreta e estamos enfrentando também os efeitos ao invés das causas ter as informações corretas é muito importante quando temos um projeto de acompanhamento científico porque temos que gerar essas informações e depois é importante ter um diálogo com um certo nível que esteja fortalecido com governança e ter apoio de parte de todo o sistema legal existente além de ter líderes que saibam negociar e não saiam à confrontação acho que é um dos principais problemas a confrontação entre as comunidades e as autoridades os líderes precisam ter inteligência emocional para gerar um diálogo que seja assertivo e que realmente tenha propostas essa foi a minha experiência eu acho que quando os atores não querem contribuir não querem cooperar realmente não vale a pena participar porque não há possibilidade de avançar quando as negociações estão estagnadas é importante buscar medidas para tentar encontrar pontos em comum e a partir daí avançar e construir confiança a construção da confiança e a construção do conhecimento são dois valores muito importantes também é importante como eu disse ter líderes que saibam negociar que tenham representatividade muitos líderes não têm representatividade isso acaba gerando processos que não têm organizações sociais como base obrigado obrigado doutor pela sua resposta agora temos uma pergunta para Rosário sobre essa questão que você mencionava sobre a comunicação como comunicadores como podemos ter uma estratégia de comunicação participativa para a preservação quais são as suas dicas para poder trabalhar com uma boa estratégia de comunicação participativa na nossa experiência vimos que é importante começar com uma pesquisa de qual a percepção para encontrar quais são as lacunas de informação entender quais são os canais de informação entender quais são os conceitos que não estão claros se há informações nesse sentido acho que esse é o ponto inicial prioritário e fundamental para garantir o sucesso de qualquer plano de comunicação temos temos que entender o que precisam saber e através de que canais o segundo ponto também é envolver todas as partes pensamentos pensar também nos elementos da equipe se há pessoal técnico também envolvê-los em toda a implementação porque para poder gerar diferentes materiais mesmo que nós saibamos como fazer isso o conteúdo também precisa estar validado para que tenhamos certeza de que o que estamos transladando são informações fiéis confiáveis e que foram validadas acho que esses são os elementos essenciais para garantir que estamos fazendo algo com sentido não podemos simplesmente criar um vídeo ou um flyer simplesmente para cumprir e distribuí-lo mas sim isso tem que estar pensado para o nosso público e para o que nós queremos comunicar acho que isso é fundamental obrigado Rosário para não tomar mais tempo do nosso público peço a cada palestrante que faça um comentário final sobre este tema como deve ser a resiliência nas áreas litorâneas da América Latina como podemos impulsionar 30 segundos para cada um vamos começar com o doutor Garcia a resiliência nas áreas litorâneas é um problema prioritário de muita importância a terra vai continuar mesmo sem nós e somos nossos que dependemos justamente disso a nossa sobrevivência e os nossos meios de vida dependem das áreas produtivas então é importante ter construção de planos de uso destes territórios com base em quatro processos leitura social articulada na realidade participação social informada mobilização social organizada e incidência política obrigada Rosário por favor penso que em primeiro lugar temos que colocar este tema na nossa agenda em diferentes níveis às vezes este tema está mais vinculado com algo de menor relevância mas para os nossos países aqui na América Latina considerando as condições que temos é um tema chave a resiliência é extremamente importante encontrar as soluções com base na natureza também é importante é muito relevante colocar o foco nessa agenda é assim que começamos colocando na agenda discutindo e possuindo isso como prioridade às vezes é importante é necessário entender o que acontece às vezes reclamamos quando há dias de muito calor como os que temos agora ou as mudanças existentes e pensamos simplesmente nossa está muito caloroso mas não sabemos que em outras regiões todos os anos há diferentes impactos que derão continuidade a este processo portanto acho que o ponto inicial é colocar na agenda obrigada Rosário quero lembrar a todos que preencham uma enquete que temos ali para compartilhar os seus comentários sobre este seminário e lembrem-se também de se cadastrar a nossa rede acessando o nosso site agora passo a palavra para a Tânia para fazer uma reflexão final para todos os jornalistas sobre como deve ser a abordagem deste tema tão importante obrigada Lucy para complementar o que os meus colegas mencionaram penso que temos que entender o que estamos vivendo se nós entendemos o que acontece assim poderemos explicar o que acontece acho que esse é o próximo passo que demanda o jornalismo da atualidade explicar esses fenômenos e explicar também como a esperança é importante nos dedicar muito mais a abordagem de soluções o público e todos os cidadãos precisam de esperança muito obrigada doutor acho que não estamos pensando em um problema que está aumentando nas áreas litorâneas que é o narcotráfico e o tráfico de pessoas que agrega conflitos a essas áreas de intervenção em muitos países acho que também é um tema que temos que colocar na agenda muito obrigada a todos obrigada pelas suas intervenções e pelas informações compartilhadas agradeço também a todo o público que esteve hoje conosco agradeço muito pelo seu tempo espero que saiam daqui motivados principalmente todos os que são jornalistas e comunicadores para produzir material que contribua a melhorar a situação do nosso planeta quero lembrar que nos próximos dias vocês receberão o link para a gravação deste seminário e que possam assistir novamente vão receber também os slides dos nossos palestrantes para que possam entrar em contato com eles foi um prazer e desejam um ótimo dia obrigado obrigado